O goleiro dá bolasso de falta. O goleiro não teve chance nenhuma. O time só pode melhorar com a saída dele, Caio. Hoje não jogou nada. De Bruyne! Gol! Falta magistral. Imagina quantas dessas aí o cara bate em cada treino. E o coitadinho do goleiro deve estar rezando para o jogo acabar lá. Estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. É o De Bruyne que está ajeitando. Thiago, vem bom. Gol! Kevin, De Bruyne bate bem demais na bola. É muito bom jogador, Thiago. O time! 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 Tá aí uma falta bem cobrada, resultado de muito treino, Caio. E só treinando muito, mas muito mesmo para acertar a cobrança assim. É falta e vai levar muito perigo. A falta é boa. Uma ótima oportunidade. Gol! O time passa a frente no placar. Souberam aproveitar a oportunidade. É isso mesmo. Que cobrança linda, Caio. Você fazia gol de falta, Caio. Marquei alguns, Thiago, mas não era um especial.